Amém. Aleluia. Amém. 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 Filhos dos homens, até quando fechareis o coração, porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira, meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o, confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos aqui se perguntam quem nos dá a felicidade, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Amém. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tem de piedade, e escuta a minha oração. Bem dizei o Senhor Deus, durante a noite. Vim de agora, bem dizei o Senhor Deus, nós todos servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário, me enquecei ao Senhor Deus a noite inteira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem dizei o Senhor Deus, durante a noite. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso corpo repousa em sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Glória. de Israel, o vosso povo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigiou o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Morremos, e cai conosco o Senhor nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã, Senhor. Para que celebremos com alegria, a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita